Olha, sabe que três jovens que estavam aterrorizando na região sudeste da capital Teresina? Eles foram presos em flagrante, andando em um carro roubado. Isso! A polícia encontrou com eles também vários celulares, também roubados. Quem esteve por lá e vai contar tudo pra gente em detalhes agora é ele, o repórter fazendeiro Miguel Mendes. Decoola comigo, balança. Policiais do oitavo batalhão receberam a denúncia desses três menores, esses três jovens, que estavam fazendo uma arrastão na zona sudeste da capital, região do Grande de Seu. Fizeram a perseguição e até a conclusão da prisão dos mesmos. Com eles, o veículo, a arma e também objetos oriundos do furto. Tudo apreendido e a prisão dos mesmos e depois encaminhados para a delegacia. O carro foi interceptado, dois deles já são conhecidos nós, e foi apreendida uma arma de fogo, vários celulares e um carro roubado. Qual foi a região? É ali na região do... a gente iniciou um acompanhamento ali na região do Novo Horizonte e finalizamos ali próximo ao Carvalho da Noé Mendes. Eles estavam fazendo arrastão, né? Arrastão na região da Taboca. Taboca, né? Estavam utilizando o veículo e quais as armas? Uma arma de fogo, tem diversos celulares aí. Aí a arma, estamos mostrando aqui, olha, mais uma vez aí o trabalho dos policiais do oitavo batalhão da Força Tática. É aí o detalhe aí, olha, o que realmente foi encontrado com eles, né? Mais uma vez o trabalho rápido da polícia em prender esses jovens e fratores. O bairro Noé Mendes, a prisão deles foi efetuada. Portanto, até aqui, mais uma vez a gente mostra o trabalho dos policiais do oitavo batalhão e a prisão dos três envolvidos, a arma e os objetos com eles, né? Além do veículo que eles estavam fazendo, esse arrastão na zona sudeste da capital. Todos os detalhes você vê conosco aqui, mais uma vez, o trabalho da polícia na área do Grande Diceu.